Fala galera, que eu queria ser feliz jantar a todos né, a todos que estão assistindo aqui, que hoje é um vídeo bem, muito bem rápido né, não, muito bem rápido, eu vou muito bem rápido, muito bem rápido, pra falar aqui uma vizinha assim, uma vizinha que eu acho que eu vou ficar, eu tô gravando, Fica uns 4 dias de casa, e eu não vou postar vídeo, tá, e eu já vou gravando aqui, se vocês ficam perguntando, se vocês já cabem com o canal, o que tá fazendo, não sei, tá, eu acho que eu vou viajar, ou eu acho que eu vou viajar mesmo né, lá pelo dia, lá por sábado mesmo, Eu vou viajar lá por sábado, Eu sou esse, essa vez que eu quero daqui, que eu vou viajar sábado, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui pra postar vídeo, e foi isso mesmo, obrigado por ter sido aqui, falou, obrigado, bote sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto